O caso que a gente vai fazer hoje é dar o iPhone 6 da minha irmã de entrada. Aí lá na loja a gente vai ver o quanto que tá custando pra ela dar de entrada e pagar a diferença pro 8. Mas eu já falei pra vocês como é que funciona. No Brasil se você vender lá seu iPhone, você consegue comprar mais dólar do que vender aqui. Porque meio que não serve pra nada o iPhone quando eles recebem em troca. É só uma forma de ajudar. Lembrando que esse vídeo tá sendo gravado em 4K e 60fps. Já do iPhone 8 Plus, hein galera. Então já fiquem vendo a qualidade do iPhone. Aqui, vendo pelo celular, parece que tá sensacional. Então comentem aí embaixo o que vocês estão achando da qualidade de imagem do iPhone 8 Plus. Detalhe pessoal, a loja aqui. Aqui, no celular da mão, sempre tá lotada. Agora ele vai ver quanto é que tá valendo o iPhone da minha irmã. E vai dar o valor pra ela. Ele dá uma olhada no estado do iPhone. O que eu tô vendo já, o seu iPhone, se você for dar de entrada, não pode ter nenhuma avaria. No máximo aqueles riscados. Agora alguma coisa assim que possa prejudicar o funcionamento, não pode ter. Então ele tá vendo aí, verificando. Como de prática, igual os outros vídeos, ele pede pra você perguntar a qualidade aí. Chegou o iPhone. E novamente pessoal, prestem atenção. Preço de iPhone, tem tudo no site da Apple. Apple do país que se você for comprar. O Apple do Brasil tem no apple.com.br. Aqui é apple.com. E você só precisa adicionar as taxas de acordo com o país. Em Orlando é 6,5%. Tá fazendo um unboxing aqui já pra vocês. Aqui é o dourado. Foi o outro dourado. E aí pessoal, eles deram um recibo aqui do celular que foi entregue. O outro iPhone que a gente vai pegar é 64GB, preto. E novamente aqui atrás da loja, tem a área meio que de convivência. Os cabos Lightning ficam liberados pro pessoal. O pessoal usa o Wi-Fi, faz unboxing aqui. Muito legal. Vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí, dá um joinha. Compartilha aí o vídeo com todo mundo. Se inscreve no canal aí. Beleza? Like no vídeo. Um abraço e até a próxima. Falou, valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.